Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre o Evangelho. Hoje eu tenho o prazer, a honra de estar aqui na presença do Alex Leite, do Fábio Gonçalves, amigos queridos, padrinhos do Projeto Acolher Perdas e Luto, companheiros de estudos na área espírita. Então é um grande prazer estar com vocês aqui hoje, quero aproveitar e agradecer a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV Harmonia, que sempre são parceiras nessa transmissão que nós fazemos durante a semana, que hoje também, né, essas lives repetirão na quarta-feira e na quinta-feira. Fique conosco até o final da live, que eu vou mostrar pra vocês quais serão os temas e os participantes dessa semana. Então, Fábio e Alex, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Roberta, boa noite, Alex, boa noite a todos, um prazer aqui estar com vocês para esse bate-papo de hoje. Boa noite, Roberta, boa noite, Fábio, boa noite às pessoas que estão nos assistindo, muito bom estar aqui com vocês. Olha só, até coloquei pra vocês o nosso boa noite, que vocês participem, tragam as suas reflexões, as suas dúvidas, as suas experiências, as suas vivências, porque afinal de contas o nosso tema de hoje é Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. É um tema, né, é um evangelho muito rico, com muitas reflexões para nós trazermos, muita experiência aí para a gente falar, né, o que significa esse Buscai e achareis. Fábio, você poderia começar aqui o nosso bate-papo? Então, vamos lá. Bom, esse assunto que envolve esse capítulo 25 do evangelho é muito rico. Se a gente for falar, a gente pode conversar aqui muito tempo com relação a isso, que tem muito para falar, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. O que que será isso para o nosso entendimento? Eu acho que a gente está aqui na Terra para cumprir nossos compromissos. Então, existem compromissos nossos e compromissos nossos com o coletivo, com o todo também. Eu acho que quando a gente fala ajuda-te e o céu te ajudará, a gente sempre tem que lembrar que a gente, tudo na nossa vida, depende do nosso esforço. O que a gente faz para conseguir depende do nosso esforço. A nossa batalha, a nossa vida aqui na Terra é de esforços. É esforço para a gente ganhar o dinheiro, para a gente se alimentar, é esforço para a gente conseguir as coisas materiais. E esforços também no campo afetivo, no campo moral, que a gente precisa também, para a gente adquirir nossas habilidades. É como se fosse, vamos supor, uma escola. Você tem que, para você conseguir passar de ano, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, aprender aquela matéria. Se você deseja ser um artista, ou se você deseja ser um músico, você tem que se esforçar em aprender a música. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa também dos nossos bens materiais. Então, para a gente conseguir uma casa própria, um carro, ou trocar de carro, os bens materiais, a gente também precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar. Então, os nossos esforços que a gente consegue são empenhados e também são vistos pelos espíritos. não adianta a gente se esforçar para conseguir alguma coisa e, ao mesmo tempo, pedir. Vamos supor, a gente quer passar num vestibular. Então, a gente fala assim, eu vou pedir para os espíritos me ajudarem para poder passar nessa prova que eu tenho aí. Não, se você não estudar, você não é assim. Então, você tem que se esforçar e aí você vai conseguir essa ajuda. Essa ajuda como é que vai ser? Você tem que pedir, agradecer pelo fato de você estar conseguindo chegar lá, pelo seu esforço, e tentar também pedir o quê? Saúde, para que você esteja uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde orgânica, para fazer aquela prova, para que você esteja bem no dia. Aí sim entra a espiritualidade para te ajudar. Agora, nada que a gente consiga é fácil. Não é só a gente pedir que a gente consegue. Eu acho que é isso que eles querem falar. Então, você precisa se esforçar, você precisa se empenhar para você conseguir esse auxílio. Então, é um trabalho conjunto. Não é só pedir e eles vão te atender. Não, depende muito do seu esforço. O que você está fazendo para contribuir? O que você está se esforçando para alcançar? Então, eu acho que está muito pautado nisso, quando eles citam esse ajuda-te e o céu te ajudará. Eles dão em troca o que a gente está dando também. É a nossa ajuda, o nosso esforço para adquirir as habilidades que a gente tanto precisa nessa encarnação, para passar essa encarnação, porque a gente precisa. E para adquirir essas habilidades, a gente precisa trabalhar. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Aí sim você pode pedir, poxa, eu quero saúde, para ter forças, para cumprir os meus compromissos quando encarnado aqui por essa vida, nessa encarnação. Então, eu acho que aí vem essa troca. Não só de um lado, mas do outro também. Então, os espíritos realmente nos acompanham, estão com a gente. Mas eles também estão vendo isso. O quanto nós nos esforçamos para a gente conseguir o que a gente quer. E sempre pensar também que não é só pedir. É lógico que a gente não vai chegar. E pedir para ganhar na loteria esportiva, né? Não, eu quero ficar rico. Não, não é assim. Você pode pedir, não, eu quero conseguir pagar uma dívida, eu estou devendo, eu preciso disso. Aí é diferente. Se você for, tivesse mérito, tivesse essa... Pedir com o coração, e eles vendem que você está se esforçando para pagar, pode ter uma ajuda. Isso, nesse ponto, sim. Agora, não esse pedido fácil, esse pedido que vem de coisas materiais, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque isso a gente não vai levar nada daqui, né? A gente tem que entender que o nosso crescimento depende também do crescimento dos outros. Então, nós não podemos ser egoístas e pedir só para a gente. A gente tem que pedir para a humanidade toda. Porque o nosso desenvolvimento, a nossa vida aqui nesse planeta, depende também dos outros. Então, a gente tem que querer o bem de todos, para que a gente possa crescer junto e alcançar o que a gente deseja, que é essa felicidade ou esse mundo melhor que todos nós desejamos. Mas a gente não adianta só olhar para a gente. A gente tem que olhar para um todo. Porque a gente caminha junto. Não só nós, encarnados, como os desencarnados caminham com a gente. É um caminhar junto. Eles também dependem da gente. Eles dependem do nosso empenho aqui, quando estamos encarnados. E a gente também depende do trabalho deles, nos ajudando, nos orientando, nos auxiliando, nos intuindo do outro lado. Porque é uma troca, né? Então, isso é muito importante. Eles não nos abandonam, mas a gente também tem que entender que nós temos que nos esforçar. Esse esforço que é a nossa recompensa. E isso que é visto por eles. Maravilha, Fábio. Então, dentro das suas reflexões, eu queria destacar essa fala que você trouxe para a gente do que é desejo que a gente busca e o que é necessidade. O que realmente nosso espírito precisa. Nem sempre aquilo que nós desejamos é aquilo que nos convém, né? Então, aí está a sabedoria, aí está essa habilidade de nós entendermos que isso só mesmo a gente fazendo essa jornada, né? Para ir aceitando que nem sempre é o nosso desejo que vai ser atendido, né? Assim, mas que além do nosso esforço, como você muito bem trouxe, né? Se você quer passar no concurso, estude. Se você quer ser promovido, se empenhe, né? Faça algum curso que vai te trazer alguma qualificação. Então, junto com aquilo que nós vamos achar que nós estamos buscando, existe também a ação, né? Então, isso que o Evangelho traz é a ação, é nos movermos, né? A gente tem que fazer também aquilo chegar até nós. Se ficarmos só aguardando cair dos céus, né? Foi-se o tempo que a gente tinha essa mentalidade, né? Hoje, graças a Deus, ao nosso entendimento, aprendizado, já sabemos que é preciso, sim, se mover. E, Alex, o que você tem aí para a gente nesse bate-papo? Traga também a sua energia, que é fantástica, e as suas reflexões. Olha, eu achei maravilhoso o que vocês trouxeram. E só reforçando a questão do trabalho, né? Porque o trabalho, ele está aliado à... A lei do trabalho, ela está aliada à lei do progresso, né? E se a gente levar em consideração que uma, ela complementa a outra, a gente coloca também o uso da nossa inteligência, né? Para isso. E conforme a gente vai buscando, né? E encontrando coisas, situações que acontecem no nosso dia a dia, eu acho que isso vai fazendo com que a gente busque caminhar na vida de uma forma um pouco mais equilibrada. Talvez seja isso que o evangelho queira nos mostrar, né? Sem aquela coisa de, ah, eu vou esperar porque o céu vai me ajudar. O céu pode te ajudar a encontrar um caminho para que você consiga aquilo que você necessita, tá? Ele pode te ajudar, sim, ó. Mas eu não acredito em milagres. Milagres, eu acho que milagres, ele acontece a partir do momento que você busca, né? Esse entendimento. Você trabalha para ter algo, você vai progredir, você vai usar a sua inteligência para isso, você vai ter que buscar conhecimento, né? Porque não existe você falar só de trabalho sem ter conhecimento, né? Nós precisamos entender que para você trabalhar, você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar. Eu acho que tudo hoje está muito relacionado ao modo de vida, né? A gente mudou muito, né? Daquela época primitiva, né? Nós vivíamos no passado, que a gente era viver para comer, né? Vamos dizer assim. E hoje nós buscamos algo mais, né? E a gente precisa entender que na nossa vida, pelo menos eu procuro viver dessa forma, tem momentos, né? Que a gente está naquela ânsia de fazer um projeto, né? Roberta, Fábio, acho que vocês entendem isso, as pessoas também, mas tem momentos também que você está mais reflexivo, né? E não tem nada de errado com isso, tá? O importante é você saber se autoconhecer. Quando a gente começa a entender, como a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a entender o que o nosso espírito precisa nessa encarnação. O que nós estamos fazendo aqui, né? O espiritismo traz muito nisso, né? As questões morais. E a gente precisa entender que, nesse mundo, nós não estamos aqui sozinhos, né? Nós vivemos num coletivo e ele, de alguma forma, nos influencia. É verdade? Dizer que não seria uma coisa totalmente fora de sentido. Nós somos seres coletivos. Apesar de sermos espíritos, cada um, né? Dentro da sua concepção, nós somos espíritos, mas necessitamos uns dos outros. E nessa convivência, a gente também é influenciado pelo meio, né? Não tem como. E quando a gente fala da lei do trabalho, aliás, da lei do progresso, e que você tem que usar a sua inteligência para você conseguir as coisas, está tudo certo. O problema que pode acontecer são os excessos. Mas isso tem a ver com cada um. Cada um sabe o seu ponto de equilíbrio, aquilo que você necessita da sua vida. A gente precisa entender que não é errado as pessoas trabalharem, pedirem ou enriquecerem, ficarem, né? E dependerem de como elas estão usando. Se a gente for analisar, tem uma palavra de um espírito amigo que uma vez eu questionei a ele sobre essas questões, né? Ah, mas tem tanta gente com dinheiro e tanta gente com menos. E ele me falou assim, olha, entenda uma coisa, sempre vai ter, para se fazer, o que essas pessoas que estão com o padrão de vida alto necessitam, precisam de pessoas para fazer isso. e isso vai gerando a roda da economia e vai fazendo com que essas pessoas busquem também algo a mais, né? E isso é muito interessante, porque a gente sai dessa visão minimalista do mundo e vai para uma visão um pouco mais coletiva da sociedade, né? A sociedade na qual nós estamos inseridos, ela funciona dessa forma, né? E a gente precisa entender. Não vai cair do céu. Nós precisamos buscar aquilo que estamos necessitando, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu não preciso de trabalho, não preciso de dinheiro, tudo certo. Mas, de repente, precisa de conhecimento, precisa de equilíbrio. Então, você vai buscar, talvez seja isso que Jesus queira dizer no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, tenha muita relação com isso, né? O que estamos buscando provavelmente será o que nós iremos achar. Porque, se nós estamos buscando algo, né? Ou seja, nós temos essa força interior nos impulsionando a buscar algo. Então, o que você buscar é o que você vai achar. Agora, o resultado da sua busca tem a ver com seus méritos, né? Então, assim, é interessante, assim, por isso que ele fala buscai e achareis. Olha que interessante. É você para com você. Você está buscando, você está fazendo o movimento de acordo com aquilo que você está direcionando, né? As suas energias, o seu movimento, como que você está adquirindo as habilidades, conforme o Fábio falou. A gente vai vendo o que você vai colher no futuro. Vai ter muita relação com aquilo que você está buscando. E não tem nada de errado com isso. Veja bem, eu não... Cada um busca aquilo que lhe convém. E a gente precisa ter esse olhar, né? Eu sempre, quando falo sobre o Evangelho, vem sempre uma coisa muito, assim, forte na minha cabeça, que é não julgar. A gente precisa entender isso. Nós estamos numa sociedade aonde nós somos diversos, né? Somos espíritos diversos, pessoas com pensamentos, formas e olhares diferentes uns dos outros. Mas é nas relações com essas diferenças é que a gente vai crescendo também. Olha que interessante. É muito bonito de se ver quando a gente entende que o divino que habita em mim habita na Roberta, habita no Fábio, a gente que habita nas pessoas e essa diversidade, porque somos seres coletivos, veja bem, essa diversidade acaba nos influenciando de alguma forma, não é mesmo, Roberta, Fábio? Então, isso vai fazendo com que a gente cresça, né? Não é só você buscar que você vai achar. O movimento do planeta, das pessoas, de alguma forma, vão influenciando você também. E eu alio a isso ainda uma coisa que eu acho muito interessante. Veja como a ciência, ela também nos impulsiona. Porque quando a gente fala buscar e achareis, a gente fala assim, pô, dependendo da situação, a ciência vai estar ali também impulsionando, né? O nosso progresso. E esse progresso vai fazer com que a gente comece a adquirir as habilidades necessárias. Então, o nosso esforço, o nosso trabalho, o sim, nossa espiritualidade, não tem nada de errado a gente pedir, não tem nada de errado. Eu acho que a gente precisa, sim, aprender o que pedir, né? Como pedir, né? Ah, eu vou pedir para Deus, fazer uma oração que eu quero ficar rico. Sim. Tudo bem, não tem nada de errado você pedir. Mas o que você vai fazer para ficar rico? O que você vai adquirir? Qual é o trabalho que você vai fazer para você ficar rico? O que você vai ter que aprender para você poder adquirir os bens que você necessita? Então, quando a gente vê que depende só da gente também, e esse movimento é interessante, a gente está sempre atento a isso, a tudo que nos acontece no nosso dia a dia, e a gente vai crescendo como pessoa, como ser humano. E é muito interessante, eu gosto muito de olhar para as pessoas, assim, não para julgar, mas para observar e ver o que eu posso aprender ali, porque eu acho que cada ser humano tem algo importante para nos passar, e a gente vai aprendendo. Eu acho que esse ajuda-te, o céu te ajudará, eu colocaria assim, ajuda-te, porque a sociedade está aí se movimentando, e a gente vai com ela aprendendo a sermos seres humanos melhores. não é isso? Mas eu vou deixar para vocês. É isso mesmo, Alex, assim, eu queria fazer duas observações no seu, nas suas reflexões incríveis, muito gostoso, não é? Está aqui ouvindo você, o Fábio, olha só, quando você falou, não é, do caso da pessoa que quer enriquecer e vai trabalhar, não é, para adquirir a sua riqueza, mais importante ainda é o que você vai fazer com a sua riqueza. que destino você vai dar, você vai levar isso para o coletivo, ou seja, vai beneficiar colaboradores, família de colaboradores, o que você vai fazer com isso? Então, quem vai junto com você? O que você vai empregar da sua riqueza em termos de meio ambiente, de sustentabilidade, de oportunidades? Então, tudo isso tem um pacote, porque, como você trouxe, é importantíssimo o progresso intelectual, mas é importantíssimo o progresso moral, tão quanto ou mais, né? Então, para a gente evoluir, tem que ter essas duas asas, que eu chamo essas duas asas, intelectual e moral, e elas têm que estar ali alinhadas, em harmonia, porque não pode pender nem para um lado, nem para o outro. outro. Outra fala que eu acho importantíssima que vocês dois trouxeram é a parte do autoconhecimento, né? Quando a gente fala em buscar, a gente tem que pensar numa mudança da mentalidade. Quando eu me autoconheço, eu começo a perceber o que eu quero buscar, onde eu vou buscar, e quando eu vou buscar. e daí nós não nos frustramos, porque não fica que nem criança, né? Espírito infantil, que fica lá porque eu quero, batendo o pé, eu quero, quero, tem que ser agora, e eu quero isso. Quando nós temos esse autoconhecimento e essa maturidade espiritual, a gente sabe o que queremos, onde vamos, e o que vamos fazer com isso. E daí nós estaremos alinhados com esse projeto que Deus tem para a gente, não para o personagem, né? Como a gente tanto estuda. Não tanto para a Roberta, nem para o Alex, nem para o Fábio, mas para o nosso espírito. Então, daí sim, é o verdadeiro achado. É quando você alinha com o projeto de Deus. E assim, eu vou passar a bola aí para o Fábio. Eu acho que, Roberta e Alex, essas coisas realmente já foram, estão sendo mostradas para a gente desde a época dos Antigos Testamentos, da época de Cristo, né? Eu acho que uma das passagens, Salomão pede para Deus, conversando com ele, é sabedoria para poder governar com justiça. E Deus atende o pedido dele. Ele falou, você realmente, por quê? Porque você poderia me pedir riqueza, poderia me pedir vida longa, poderia pedir morte para os seus inimigos, mas você pediu sabedoria. Então, você tem que saber pedir. Você pede, mas você pede também para você beneficiar o próximo também. Não um pensamento individual, mas aquele pensamento que todos nós precisamos ter. É o pensamento no coletivo. É o pensamento que se a gente não cresce, se o outro não cresce, nós também não crescemos. Não adianta a gente achar que a gente vai crescer sem que o outro cresça. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase agora de arrumação da casa, né? Desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. existe um processo longo, mas está sendo feito. Então, muitos dos espíritos que hoje estão aqui, que não se adequam a essa mentalidade do coletivo, desse pensamento no todo, e são espíritos egoístas ainda, que acham que eles precisam, não pensam no que o outro precisa, não pensam no bem geral, talvez não tenham espaços mais para voltar a reencarnar aqui na Terra. Então, a gente, nas leituras, a gente vê que hoje em dia está tendo essa adequação, porque nós precisamos da ajuda deles também para que o nosso planeta evolua. Não depende só também do encarnar, do desencarnar. Tem muitos espíritos hoje que estão tendo, às vezes, até a última oportunidade para reencarnar, para estar aqui encarnado, e aprender. E, se não aprender, vamos, é o que acontece, a gente vê em vários mundos, você vai para outro mundo, mundos mais primitivos, dá a sua contribuição para a evolução daquele planeta, mas aqui, talvez, você não caiba mais. Então, precisamos pensar um pouco no planeta que queremos o nosso futuro. E, sem o nosso esforço, esse esforço coletivo, sem essa visão do todo, a gente não vai para lugar nenhum. E os nossos pedidos também têm que ser nesse olhar. Quando a gente pensa só no bem-estar próprio, a gente não está tendo um pensamento, a gente está tendo um pensamento egoísta. é diferente você pedir alguma coisa sabendo que isso vai ser bom não só para você ou como para as pessoas que estão ao seu redor, para a família, para os amigos, para uma população, para um coletivo. Então, cada vez mais nós vamos ter que estar unidos nesse pensamento. E, para isso, realmente, é a importância do autoconhecimento. Saber esse ponto quando nós estamos pedindo só para a gente ou quando nós estamos com uma visão diferente. Eu quero, por exemplo, eu quero ser um empresário, eu quero montar uma empresa, mas com essa empresa eu quero criar um processo diferente, eu quero tratar dos meus funcionários com uma visão diferenciada, eu quero proporcionar para eles conforto, comida que talvez falte no prato de muitas pessoas, eu quero ser um patrão diferente. E aí, você se esforça, você trabalha uma vida, você se esforça, você junta o seu dinheiro, aí você pede ajuda, e eu acredito muito que os espíritos vão estar contribuindo, vão estar do seu lado, te ajudando nessa caminhada, porque é uma caminhada com uma visão na ajuda de mais pessoas, você não está só procurando, eu quero ser um empresário porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser rico, eu quero... Enfim, isso aí não é, isso é um pensamento muito egoísta, é um pensamento muito seu, mas o que isso vai trazer de benefício para a sua família, para os seus amigos, para uma população, para uma comunidade, uma cidade? Então eu acho que temos que pensar muito nisso hoje, daqui para frente, e esse capítulo 25 faz a gente pensar muito no esforço de cada um para conseguir essas coisas, adquirir as habilidades que nós precisamos, nos esforçar, você vê que a gente olha por exemplo uma bailarina e a gente fala poxa que beleza, mas a gente não sabe o esforço que ela teve para chegar ali, para alcançar aquilo, as dores que ela passou em um monte nos pés, nos joelhos, e o sacrifício que ela teve para poder passar aquela beleza para a gente daquela dança. Então, tudo na nossa vida é esforço, e isso que é visto com outros olhares com os espíritos que estão ao nosso lado, eles vão estar do nosso lado sempre, mas quando a gente tem esse pensamento, esse pensamento voltado para o todo, para o coletivo, e não para o individual, eu quero, eu preciso, eu me sinto, eu quero ter saúde, por que você quer ter saúde? Por que a saúde? Você precisa da saúde por quê? Porque eu quero aprender mais, eu quero estar aqui mais tempo, aproveitar mais a encarnação, eu tenho muito a contribuir. Nos nossos pedidos, a gente acredita que a gente precisa mais agradecer do que pedir, porque já é um grande mérito nosso estar aqui nessa vida, nessa encarnação. Quando a gente agradece, a gente se coloca numa outra posição, a posição, e a gente se iguala a todo mundo, porque é esse o pensamento, esse pensamento que somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, seja os que têm dinheiro, os que não têm, às vezes o que tem dinheiro contribui muito menos para o crescimento de uma população, ou para formações de ideias, para desenvolvimento moral e intelectual do que aquele que não tem nada. Essa nossa avaliação de bens materiais é muito nossa, da encarnação. A gente precisa, lógico, mas a gente tem que pensar um pouco também nesse lado espiritual, esse lado moral, intelectual, o que mais a gente precisa, não são só bens materiais, os bens materiais para quê? O que você vai fazer? Você conseguiu, você se esforçou, isso você vai fazer o que com eles? Você vai com o que? Juntar tudo e vai levar para onde isso? A gente sabe que dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva, não é? Então é um ditado certo que a gente sabe. Então vamos tentar levar uma vida melhor, uma vida mais leve, para que a gente leve as boas impressões e recordações, os bons sentimentos, as boas amizades que a gente fez aqui, as boas lembranças, isso que eu acho que é mais importante. Isso que é mais importante. Antes de passar aqui para o Alex, eu gostaria da participação de quem está nos assistindo, nossos queridos, do projeto, que sempre acompanham nossas lives, é o pessoal que é engajado mesmo, segue nossas mídias sociais, participa, acolhidos, acolhedores, o pessoal da Harmonia, que vem também acompanhando vocês. E eu gostaria de deixar uma pergunta para todos. O que você está buscando e o que você visa achar? Vamos ver se você está alinhado com os projetos que Deus tem para você? e que entendimento você tem sobre isso? O que você está buscando e o que você visa achar, encontrar? Vai participando aí, deixando nos comentários, que daqui a pouco a gente vai trazer. Eu vou passar aqui para o Alex e eu vou querer ler todos os comentários de vocês. Vou trazer para a telinha. Vamos embora. Alex, ouvindo o Fábio falar, você, Roberta, sobre também a sua indagação a respeito do que a gente está buscando e do que a gente acredita que vai achar, eu acho que a gente quando a gente fala ajuda-te e o céu te ajudará, eu estava olhando agora aqui para essa frase que me veio uma questão da caridade. Quando a gente fala ajuda-te e o céu te ajudará, a gente fala, a gente deve pensar sempre na caridade para conosco, primeiramente, e para com o próximo. Porque quando a gente exercita esse sentimento, esse ato, seja lá como as pessoas o identifiquem, a gente precisa entender que a gente, quando a gente falou do autoconhecimento, das habilidades que vamos adquirindo ao longo do caminho, e Fábio falou muito bem também do que a gente, dos bens, das coisas que a gente acumula ao longo da vida, é que a gente não vai levar. Quando a gente deixar o corpo físico, isso é uma lei, a gente nasce, vive e morre. O personagem vai morrer, o corpo físico vai ficar. O que nós vamos levar? As habilidades, o conhecimento, tudo aquilo que nós estamos adquirindo ao longo dessa vida. e quando a gente pensa nisso, é muito reconfortante também, mas também não deixa de nos dar um empurrãozinho, porque quando eu leio o evangelho, parece que eu estou sempre sendo questionado das minhas atitudes também. Então, eu preciso ter humildade para ver que, opa, eu preciso melhorar aqui, porque se ele fala ajuda-te, ajuda-te, e o céu te ajudará, na verdade, ele está falando assim, o que você está precisando está aí dentro de você, busca o que você vai achar. Então, quando a gente busca, buscar e achareis, buscar e achareis dentro de você aquilo que você precisa, porque está aí, está aí. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente fala assim, opa, eu estou precisando melhorar isso aqui. Às vezes, não acerta de primeira, a gente vai tentando, às vezes, a gente leva uma encarnação inteira tentando, mas o importante é a gente já se perceber aonde nós estamos melhorando nessa encarnação. E quando a gente, quando eu falei da caridade, eu acho que a caridade nos motiva a sermos seres humanos melhores, né? Aliado à caridade, a gente colocar o amor incondicional, né? Eu acho que faltou aí a gente falar sobre essa questão, quando a gente ama ao próximo como a si mesmo, né? É uma parte do Evangelho de Jesus também que fala sobre isso, a gente entende que quando a gente se percebe a gente de transformação dessa sociedade na qual nós estamos inseridos, através do amor, da caridade, né? Fazendo aquilo que nos é possível dentro daquilo que adquirimos dentro das nossas capacidades, né? Porque, é claro, existem pessoas que são melhores do que nós, né? E estão muito mais capacitadas e elas podem ajudar muito mais. E a gente vai aprendendo com elas. Se ela conseguir, eu também posso, né? É isso que eu falo das relações. Quando a gente está numa sociedade onde a gente se coloca como a gente transformador dessa sociedade, a gente fala assim, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor, né? Eu dando o que eu tenho de melhor, eu vou ter que buscar algo para que eu possa renovar aquilo que eu estou dando. Porque se eu estou dando algo que está dentro de mim, ora, é fácil a gente fazer isso, esse movimento é até fácil, né? Se a gente pensar dessa forma. Mas se a gente começa a adquirir os conhecimentos, né? As habilidades necessárias e a gente vai se transformando, a gente vai vendo que a gente tem sempre algo novo a aprender e a passar adiante, né? Eu acho que são nas questões familiares, né? Que a gente sempre tem que levar muito isso em consideração quando a gente fala do evangelho, o evangelho está muito relacionado à família também, né? Então, é na nossa família que estão os pontos principais que precisamos ser trabalhados. mas também a família faz parte dessa sociedade, né? E quando a gente se reconhece como espírito imortal, iremos desencarnar, né? E aí teremos outras famílias, outras pessoas para nos relacionar, a gente começa a ter uma visão mais ampla daquilo que precisamos fazer neste mundo. É difícil às vezes, né? Dependendo da situação, né? Uma doença ou uma questão financeira, às vezes dá um baque na gente, mas a gente, eu acho que isso também nos impulsiona, tá? De alguma forma a buscar, não é mesmo? Às vezes você está ali num processo de doença, vamos dizer assim, né? Que acontece com todos, né? Nós estamos vivendo num corpo físico e isso é normal acontecer, tá? Então, em algum momento da sua vida você vai ficar doente. corpo físico. Então, você vai buscar ajuda da ciência para que você se cure do corpo físico. Mas não é só curar o corpo físico, é curar a você também, né? Aquilo que você também precisa aprender no processo. E quando a gente aprende que isso não tem nada de errado, né? A gente está aqui vivenciando isso, essa matéria toda, né? E a gente começa vendo também nas questões da natureza. Eu acho que talvez o que falta na gente e isso às vezes eu me cobro muito, é olhar para mim como eu olho e olhar para o todo. A natureza na qual nós estamos inseridos, né? Porque se nós estamos nesse planeta, nós somos seres humanos, mas vivemos numa natureza que nos fornece tudo, né? A princípio, a gente tem tudo na natureza, nós temos o ar que nós respiramos, o alimento que nos sustenta, mas isso tudo é necessário que a gente também faça um esforço, né? Foi o que foi falado no início. Se a gente não fizer esse esforço, esse movimento, ficar na inércia, você vai desencarnar, não é verdade? Você precisa se movimentar para comer, você precisa se movimentar para aprender, você precisa se movimentar para fazer aquilo que você quer da vida, não é mesmo? Porque senão, você fica só esperando, ah, eu vou aqui pedir a Deus para que ele me dê tudo o que eu preciso. Ora, é muito cômodo isso, né? Qual seria a lógica da gente estar aqui, aprendendo nesse mundo? Não haveria necessidade nem de reencarnarmos mais, né? Então, a gente precisa aprender que o processo de reencarnação nos impulsiona a sermos pessoas, espíritos melhores. E se a gente olhar a sociedade, né? De algumas, nem vou tão longe, tá? algumas décadas atrás, a gente vê o quanto, né? A gente evolui, mesmo que às vezes a gente ache que o mundo esteja, ah, eu acho que o mundo está ruim. Não, a informação, talvez você esteja acessando de uma forma mais rápida, ou depende daquilo que você está buscando. Aí também tem aquela coisa, você busca, você acha, né? Talvez, a gente vai levar, talvez, eu queria até levar também para esse lado, por exemplo, quando a gente fala buscar e acharei, não tem muito a ver com as redes sociais que a gente hoje em dia está inserido? Tem também, porque se está no teu conteúdo, você vai buscar algo que está no seu conteúdo, não é mesmo? Você não pode falar para uma pessoa que não acredita em nada, que ela busque, ah, olha, vai ali, tem um espírito, pode ser que ela fique relutante, e ela vai buscar aquilo que está dentro do conteúdo dela, mas, é interessante a gente falar isso também, as redes sociais, as mídias sociais, o advento da tecnologia, ele também nos impulsiona, assim como a ciência, né? Então, você vai nas relações, às vezes, até de forma sutil, né? A gente comenta muito isso, a gente comenta muito isso, como a gente, às vezes, vai assistir um filme e, de alguma forma, tem alguma mensagenzinha inserida naquele filme ali que te toca, e te move, e fala, olha, que legal isso aqui, né? Então, tem muito a ver com o nosso conteúdo e com aquilo que a gente está buscando, e a gente precisa entender que somos seres diversos, diferentes, mas precisamos fazer esse esforço pessoal, né? Essa mudança, esse fator, eu acho que é, a partir daí, quando você começa a se esforçar para mudar a sua situação, de alguma forma, ela vai mudar, sim. Pode ter certeza disso. Não tem como você não fazer um movimento, você não estudar, você não aprender, você não adquirir conhecimento e você não se transformar. De alguma forma, mesmo que você não perceba, você está se transformando. E isso é muito legal. E eu digo que o amor, tem até uma frasezinha que fala, né? O Adenauer gosta muito de falar lá do harmonia, que o amor é é a energia propulsora do universo, vamos dizer assim. Eu acho que isso tem muito a ver. Quando a gente se ama, ama o seu próximo e ama a natureza, o planeta no qual nós estamos inseridos, a gente começa a buscar e vai achar exatamente aquilo que a gente precisa, porque a gente precisa sim de conhecimento, a gente precisa de todas, tudo que a sociedade nos fornece como seres humanos e a gente tem que ser muito grato também às pessoas que passaram antes da gente e deixaram essa sociedade como está hoje. Olha que legal! Poxa, eu sou muito grato às pessoas que aqui passaram, aos cientistas, às pessoas do conhecimento, eu acho tão legal a gente ter essa visão porque eu me sinto grato por estar aqui também recebendo e de alguma forma, mesmo que pequena, transformando também. Também dando a sua contribuição, não é? Exato! Isso é muito legal. A gente começa a perceber que, coxa, eu, Roberta e Fábio e todos, de alguma forma, estamos nos movimentando e esse movimento vai fazendo com que a gente se transforme e transforme alguma coisa. O tempo todo a gente é transformado. Isso é muito interessante e o Evangelho nos impulsiona isso. Eu acho que Jesus deixou essa mensagem muito grata, prática para a gente, mas sempre e nunca esquecendo do amor. Quando a gente ama, quando a gente se ama e ama o seu próximo, o nosso caminhar nesse processo de transformação, ele fica mais fácil, um pouco mais tranquilo. Não dizendo que não exista o contraponto, que seria o ódio, uma série de outras coisas. mas a gente precisa entender que conforme a gente vai se modificando e acreditando e integrando essas habilidades, você vai atraindo para você aquilo que você plantou. Se você plantou o bem, não tem como você colher o mal. Não tem como. O mal é inerente à visão que a gente tem do mundo. Mas se você se encerra como espírito mortal, você vai perceber que aquilo que você plantou vai ficar, mas aquilo que é necessário para você, você vai levar. E está dentro de nós. São as habilidades, o conhecimento e a gente vai crescendo para que na próxima encarnação, a gente lá em cima também adquirindo as habilidades e os conhecimentos necessários, a gente consiga também transformar o nosso planeta. E quando a gente tem essa visão que o planeta está se transformando, a sociedade está melhorando, e nós estamos melhorando, acreditem nisso, nós estamos melhorando. Daí a ciência para provar a gente, tá gente? A ciência é uma ferramenta fantástica que o ser humano criou para nos ajudar, nos impulsionar nesse processo de crescimento da sociedade que a gente vive hoje em dia, né? E cuidar mais da nossa natureza, porque quando a gente fala da natureza, a gente tem que se colocar na natureza, né? A gente fala assim, ah, porque nós precisamos ajudar, o planeta precisa, a gente precisa ajudar a natureza de alguma forma. Não, você é a natureza, e você está aqui, você foi feita dessas partículas, né? Desse universo, nós estamos feitos à semelhança de toda a natureza também. A única forma, a única coisa que nos distingue é a forma de pensar, né? A inteligência que nos foi dada para impulsionar ainda mais esse processo de transformação no nosso planeta, né? Mas eu vou deixar com vocês aí. Eu vou aproveitar Alex, antes de passar para o Fábio, eu tenho que trazer aqui, olha, que delícia, né? A nossa querida Rosana de Rosa, deixando essa mensagem, né? Que assistir o Fábio, o Alexandre, com a minha irmã Roberta, minha irmã Rosana, deixa meu coração pulando de alegria. Parabéns, meus amores. Um beijo, meu amor. Estava esperando você. Agora, lembra sobre a nossa pergunta? o que você está buscando e o que você espera achar e encontrar? Vou começar a ler aqui alguns comentários para vocês. Olha só, Ana Maria Carvalho, nossa querida do projeto, falou, estou buscando evoluir, viso encontrar a paz. Andrea Donatelli, eu acho que eu quero me reencontrar. bem interessante, Andrea, olha só. A Janete escreveu, estou buscando aprender e me capacitar para me tornar um ser melhor e transbordar tudo isso. Enquanto me capacito, estou doando amor, porque já tenho em essência. E como tem, viu, gente? A Janete transborda mesmo e como tem, como todos aqui do projeto. Então, a Cristiane também diz, olha, a cada dia um aprendizado. Andrea novamente deixou, olha só, vamos melhorar nosso algoritmo espiritual para nos aproximar do que é mais edificante. Eu adorei essa expressão, algoritmo espiritual. Eu que mexo aí com as mídias sociais, com SEO, esse algoritmo espiritual pegou aqui na veia, Adéia, adorei. Então, aqui ela está falando, olha só, lindas palavras, Alex, né? Também que você trouxe das reflexões. E eu quero agora, vou deixar aqui o Fábio, numa, será que é numa, numa sinuca de bico? Não. Você vai tirar de letra. Fábio, o que a gente faz quando a gente busca, 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 mas não acha? O que a gente tem que pensar sobre isso? Se eu estou buscando muito alguma coisa, mas eu não encontro? e pior que isso, eu fico achando que talvez o céu não esteja me ajudando. O que você acha? Eu acho, Roberto, o seguinte, a gente busca, mas nem sempre o que a gente busca é o melhor para a gente. Nós temos que acreditar que existe uma força maior atrás de tudo isso. lógico que nós sempre buscamos o que é melhor para a gente, o que é melhor para os nossos queridos amigos e familiares, para a nossa comunidade, para o nosso país, mas nem sempre a gente consegue. Mas não quer dizer que a gente não está conseguindo, a gente vai se esforçar e a gente vai contribuir com uma primeira, uma contribuiçãozinha, que a gente, às vezes, para a gente não é nada, mas às vezes com o nosso exemplo, com o nosso esforço, a gente vai estar ajudando e dando os exemplos que essa sociedade tanto precisa para muitos. Eu vou trazer aqui, assim, eu gosto muito de viajar e tive a oportunidade de poder viajar e continuar viajando e, quando eu viajo para alguns lugares, eu sou muito de observar aquela população, aquele país e por que eles vivem daquela maneira. e cada lugar é um lugar diferente. Eu tive a oportunidade de estar em um país que 90% da população é budista. Eu queria entender por que tanta paciência, por que aquele povo é tão pacífico e por que falta tanta paciência às vezes conosco aqui. você vê uma cidade com 14 milhões de habitantes, uma cidade caótica, mas muitas pessoas têm paciência, elas não buzinam no trânsito, elas respeitam o outro. É um caos, mas é um caos organizado. Eu falei, meu Deus, por que a gente não consegue fazer isso no nosso país? O que a gente tem de diferente? E aí a gente vai buscando algumas respostas. a gente vai entendendo uma religião, a gente vai entendendo uma população e a gente entende que esse esforço tem que ser também de todos, é de uma população inteira. Então, quando uma população está empenhada no crescimento de todos, que eu vi aquilo lá, eu acho que todo mundo cresce junto. Você tem que investir em educação, você tem que investir nesses jovens que é o futuro de uma nação, porque sem educação ninguém vai para lugar nenhum. as pessoas têm que entender isso. Então, você vê aqueles jovens todos empenhados em aprender, é dada a oportunidade para todo mundo para ter esse acesso ao estudo e com isso você vai trazendo o crescimento de uma população. E também o que eu li um psicólogo falando, que foi até o estudo do nosso trabalho da semana passada, falando sobre empatia e compaixão. o budismo, trazendo o budismo aqui, por que eles têm essa paciência e esse esforço conjunto? A gente trabalha muito, aqui a gente consegue ter empatia, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas a gente, o segundo passo que seria a compaixão, que é o que que você vai fazer para você tentar mudar aquela situação. Isso está faltando um pouco ainda na nossa população. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ter um pouco de compaixão. A gente se colocar no lugar do outro não é difícil, mas sem ação, sem você trabalhar essa compaixão, você não vai conseguir mudar ninguém. Então, precisamos desse olhar. e o budista, a religião, lógico, influencia muito, ele traz isso, ele trabalha a empatia junto com a compaixão. Então, isso é feito junto. Eu percebo que a gente está precisando trabalhar um pouco da nossa compaixão, compaixão pelo outro, que é justamente não só se colocar no lugar dele, mas o que eu posso fazer para melhorar aquela pessoa, para melhorar aquela comunidade, aquela população, ou a minha cidade, ou a minha empresa, ou as pessoas que convivem comigo, ou a minha família, os meus amigos, trazer isso um pouco para a gente também. E às vezes a gente pode estar dentro, ah, poxa, eu pedi, mas eu não consegui. Será que eu vou me frustrar por isso? Não, porque você não sabe realmente o que você conseguiu, o que você não conseguiu. De repente, você conseguiu muito mais do que você pediu, mas às vezes você não tem a capacidade de sentir, de sentir que aquilo foi o necessário que você precisava para o seu aprendizado. E nem sempre para o nosso aprendizado é necessário tudo o que a gente pede, porque senão seria muito fácil, a gente ia pedir e ia conseguir tudo. Não, a gente precisa ter uma negativa ou ter um não para a gente crescer também, se esforçar a conseguir mais, ou conseguir outra coisa, ou seguir outro caminho, porque tem vários caminhos para a gente seguir. Então, essa que eu acho que é uma visão importante que a gente tem que ter. Então, importante, que já foi percebida aqui pela Andréia, olha só, perfeito, Fábio, gerar uma corrente do bem. Né? Exato. E, assim, antes de trazer nossas lives da semana e a conclusão dos nossos queridos participantes, eu quero colocar assim, se você está buscando algo e espera encontrar, achar e que o céu te ajude, se isso não vier no tempo propício, apenas reflita. Isso pode ser para você exercitar a sua paciência, para reforçar a sua fé, para você poder trabalhar um pouquinho mais o seu ego e a sua humildade, ou então, simplesmente, porque não estamos prontos para receber. Só isso. Né? Acima disso tudo está o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, percebemos se estamos alinhados ou não com esses propósitos. E daí, nos sofremos, né? Na ansiedade, na frustração. Nós passamos a ter o entendimento e buscar o que é certo na hora certa e aquilo que será mais propício para o nosso espírito. e agora vamos falar um pouquinho das lives da semana, se os nossos participantes permitirem aqui, vou trazer para o nosso palco. Olha só como essa semana está especialíssima. Começamos falando, né? Do que nós vamos buscar e a gente vai buscar desapego, gente, essa semana. Esse grupo fantástico que é Alma Saudável sempre tem um participante do projeto com os queridos César Augusto, Renner Leite e o Rodolfo Gadia que trazem essas reflexões na Alma Saudável. Começamos com alegria no mês passado e agora eles vão falar sobre desapego. Quarta-feira, dia 24, às 20 horas. E na quinta-feira, deixa eu encontrar aqui, olha só, Rosana de Rosa e Djalmar Golo falando sobre estratégias para autotransformação. Tudo ligado ao nosso evangelho de hoje, né? Buscai e achareis. Então, vou aqui tirar da nossa tela para poder deixá-los à vontade para se despedir do pessoal. Eu gostaria de agradecer muito, assim, para mim foi maravilhoso o bate-papo com vocês, aprendi muito e eu acho que é aquilo que eu falei, é nas relações também que a gente aprende, né? Você busca, você acha, quando você se coloca à disposição e você se abre para o conhecimento, ele vai chegar de alguma forma. E tem uma frase no evangelho que fala assim, buscai, 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 trabalha e produzirás. Então, tudo que aquilo que você produzir é obra do seu trabalho, daquilo que você fez para que você conseguisse estar naquele momento, nesse momento presente, que a gente viva também mais um momento presente, né? Eu acho que essa talvez seja a colocação final que eu queria deixar com vocês. Vamos viver mais um momento presente para que o futuro seja um reflexo do nosso momento atual, daquilo que estamos vivendo agora. Então, com os conhecimentos adquiridos, aquilo que já passou, você tem conhecimento. No momento presente, você trabalha para que você vá produzir no futuro aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Então, que você sempre, 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 sempre seja uma pessoa amorosa no mundo onde você vive. Tá bom? Deixa eu ir para a Fábio fazer suas considerações finais. Muito obrigado ao pessoal, adorei participar dessa live hoje. Os temas realmente estão muito interligados. Aliás, eu acho que tudo na nossa vida, de alguma forma, ela está interligada, né? Até o nosso fato de estarmos aqui juntos hoje, não tem o que dizer, né? É uma ligação espiritual, é uma vida que a gente percebe cada um do seu jeitinho, né? Da sua forma, como é bom a gente se olhar dessa forma. E a gente vai crescendo muito, vai aprendendo, né? Sem tanta cobrança, sem tanto desespero para o futuro. Vamos viver mais o presente com esse amor que a gente precisa, esse olhar amoroso, para conosco e para com as pessoas. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade desse bate-papo gostoso aqui, tivemos essa troca de informações, né? A gente aprende assim, né? Conversando e trocando informações e trocando ideias, né? Eu acho que a mensagem que eu deixo é que a gente precisa se esforçar no trabalho do bem, para o nosso crescimento e para o crescimento de todos. Só assim que nós vamos também conseguir essa ajuda do céu, porque é muito importante esse pensamento no todo. E entender que a gente faz parte desse planeta, a gente está aqui junto. E no futuro estaremos mais juntos ainda. Eu acho que essas divisões de religiões, de sociedades, de crenças, vão cada vez se diminuir mais. Então, a gente precisa realmente ver os bons exemplos, seguir os bons exemplos e aplicar esses bons exemplos no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas que estão à nossa volta. Essa é a mensagem que eu deixo aí para todos. Obrigado. para me despedir, eu digo que eu busquei e achei no projeto um propósito, um propósito e um aprendizado com companhias como a de vocês, que graças ao projeto possibilitou de nos encontrarmos, reencontrarmos essa encarnação e fazermos esse estudo, essas reflexões juntos. Então, aí está uma grande busca e um grande achado. Muita gratidão a vocês dois, gratidão a todos que compartilharam essa live conosco e que muitos outros que vão assistir essa live mais tarde, outro dia, outro ano, possam também sentir as boas vibrações que nós estamos enviando. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.